E aí, futuros mercantes! Estamos de volta, mas agora com a correção da prova do Cefac Moc da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A prova foi realizada no dia 1º de julho desse ano, 2023. Questão 2 diz o seguinte. O valor de m igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado vezes 1 menos 0,333 até o infinito dividido por 2 elevado a menos 2. É molezinha da Bahia. Aluno da Rau Preparatório faz essa questão literalmente de olho fechado com a mão para trás. Sabe por quê, pessoal? Porque num dia tão sério como é o dia de prova, porque o sonho dos nossos alunos é entrar para a Bahia Mercante. Eles conseguem. Num dia tão sério como esse, jamais viria na mente de um aluno que estuda, que treina aqui com a gente, pensar em contar quantos grãos de areia tem no deserto do Saara, pessoal. Sabe o que é que os nossos alunos veem quando vêem uma prova dessa? Na hora, ele bate o olho e fala Número negativo elevado a expoente par, torna-se positivo. Quando ele vê uma dízima periódica, ele já fica com sangue no olho procurando o período, identificou o período. Quando vê o número elevado a expoente negativo, ele já sabe que imediatamente tem que inverter numerador com denominador para o expoente trocar o sinal. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver a questão. Ele disse que M é igual a... Menos 2, como eu disse quase agora. Número negativo elevado a expoente par. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4 positivo, pois número negativo elevado a expoente par torna-se positivo. Então vai dar a raiz de 4, que multiplica 1 menos... Vamos fazer essa dízima aqui rapidinho? Igual eu falei para vocês, nossos alunos já identificaram o período. Qual é o período? Isso aí mesmo, 3. Não tem inteiro nem anteperíodo, então é só o 3 aqui no numerador. E o denominador? Vai ser o 9 para cada algarismo do período. Como só tem um algarismo, só por 9 mesmo. Dá para simplificar? Sim, professor. Simplifica. Vai dar 1 terço. Então aquilo ali é a mesma coisa que 1 terço. Estou fazendo como nossos alunos fazem, como a gente treina, tá bom, pessoal? 2 elevado a menos 2. Ah, professor, você falou que tem que inverter numerador com denominador. Não estou vendo o denominador aí. Olhar clínico, bicho. Ele está aqui invisível. Então 1 sobe, o 2 desce, mudou o sinal do expoente. Era negativo, tornou-se positivo. Viu como é simples, pessoal? Raiz quadrada de 4. 2, que multiplica 1 menos 1 terço. Como é que a gente vai fazer 1 menos 1 terço, pessoal? Vamos terminar aqui embaixo logo. 1 dividido por 2 elevado a 2, 4. Aqui, pessoal, vocês podem fazer ou da forma, vou trazer para cá, ou da forma tradicional em C, ou já pode fazer direto. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Dividido por 3. 2 terços. Então vai dar 2, que multiplica 2 terços. Dividido por 1, 4. Dando continuidade. Multiplicação aqui de fração, pessoal. Tem o denominador invisível aqui. Olhar clínico. 2 vezes 2 é numerador vezes numerador. 2 vezes 2, 4. Denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3. Dividido por 1 quarto. Divisão de fração. Molezinha da Bahia. Repete a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação de fração novamente, pessoal. Numerador vezes numerador. 4 vezes 4, 16. Denominador vezes denominador. 3 vezes 1, 3. Tem gabarito, professor? Tem. Delta. Pessoal, lembrando a vocês que estamos com uma nova turma que vai iniciar na próxima segunda de 28. Preparatório. Foco total no prepom. Cefac, Mon, Moac, Caac, CTS, Caac, CDM e Caac, ELT. Se vocês entenderam a questão, deixe o like aí. Se não entendeu, volta o vídeo que vai entender. Ou procura a gente. E venha estudar, se preparar de verdade. Ou você tem a segunda opção. Você pode ir lá contar quantas areias tem no deserto do Saara. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima questão que essa daqui foi Molezinha da Bahia. Valeu. Tchau, tchau.